Alguns dias já se passaram aqui, eu já cresci como Golden Giga, agora estamos na nossa fase adulta, só que claro, não estamos completamente adultos. Ali na frente tem um sucumão, vocês lembram que no episódio anterior eu tinha feito amizade com o Baryonyx? Agora vamos ver se esse sucumimo aí deixa a gente passar pelo menos. Opa, acabou de aparecer ali um Teresina do nada. Opa, e aí, beleza? Tô só na paz aqui, vou dar uma amizadezinha de boa. O sucumão não quis nem saber, só tá olhando, nem reage. Eu tô aqui com um pouco de fome, mas tipo, nossa, me ameaçou, esse aí não quer amizade. Deixa eu passar correndo aqui no meio. Olha o Teresina também, tá me observando. Tá todo mundo mandando agressivo pra mim, não fiz nada. Calma, calma, tudo é boa. O Teresina agressivaço. Beleza, eu preciso me alimentar aqui, como vocês podem ver, e que nem eu já falei. Olha, mas não vai dar pra caçar esse sucumimo. Ele é um pouco maior que eu, então vai ser um problema. Ele é mais forte. O Teres nem pensar, né? O Teres dois tapas manda a gente pro além. Ih, o sucumimo tá me seguindo, velho. Que isso? Calma aí, sucumimo. Cadê boa aí? Tá, agora ele foi pra lá. Beleza. Vamos seguir reto aqui, vamos ver se a gente consegue localizar algum outro giganotossauro. Assim como no episódio anterior, eu tinha falado que a gente ia tentar encontrar uma família, né? Claro que não é certeza, até porque a ilha é imensa. É difícil. Aliás, eu vou aproveitar e pegar aquele piscitaco ali, ó. Já que tem um piscitaquinho dando bobeira. Vamos pegar ele. Só esperar o impulso. Foi! Aí, ó. Já era. Pegamos. Perfeito. Pelo menos que esse piscitaco aqui dá pra se alimentar bem. Opa, peraí. Foi. Aí, ó. Agora a gente se alimenta. E daqui a pouquinho a gente sai daqui também. Até porque eu acho que aqui não vai ter nada, além daquele sucumimo. Ih, já acabou. Caraca. Deixa eu deitar um pouquinho. Até porque eu acho que... Ih, o sucumimo tá me seguindo, velho. Ih, o sucumimo tá vindo. Ih, rapaz. Vamos sair daqui porque esse sucumimo tá dando uma despertinho. Ele tá vindo a maciota no silêncio. E como eu falei, eu acho que só tem esse sucumimo aí e o Teresina que a gente viu. Além, claro, de Ava e piscitaco que a gente vai encontrar em qualquer lugar. Mas eu acho que só são esses. Bom, vamos sair pra cá. Vamos correr porque aquele sucumimo vai querer me pegar. Vamos entrar no meio do mato aí. Ó o bicho vindo, moleque. Tem até um trike aqui. Eu achei que ia ser o Teresina e o sucumimo, mas não. Tem pelo menos um trike. Onde é que ele tá? Eu escutei por aqui, ó. Ah, lá tá ele, ó. Lá longe. Ele tá se alimentando num... Sei lá o quê? Acho que é uma planta. Não sei, não dá pra ver direito. É planta sim. Ou ele tá atrás de uma arvorezinha, do arbusto. Não, ele tá se alimentando ali. Beleza. Vamos sair pra cá agora. Como eu falei, é melhor a gente se afastar daqueles sucumimos. Que tá aqui atrás da gente. Tá bem ali, ó. Não dá pra ver ele bem, mas ele deve estar no meio do mato me seguindo. Tá, beleza. Deixa eu me afastar aqui. Ó. O traque saiu correndo lá, ó. Beleza, né? O que ele tá gritando, velho? Será que tem alguma coisa pra cá? Certamente que sim. Ou ele viu a família dele. De repente ele viu a família dele. Sei lá. Ou ele me viu de longe e tá alertando a família. Ó, tá ameaçando, ó. Ih, rapaz, tá dando treta lá. Deixa eu sair daqui. Eu já tô ficando com muita fome. Aquele psitaco não deu em nada. Não me alimentou nada. Zero. Será que tem algum outro que a gente encontra por aqui? Deixa eu utilizar aqui o meu faro. De repente a gente localiza alguma pegada. Assim a gente pode seguir. Deixa eu ver. Não, nada. Eita, escassez de comida sinistra agora. Mas vamos continuar subindo aqui esse rio. Essas cachoeiras. De repente ali em cima a gente vê algo. Ah, eu espero, né? Assim eu espero. Eu acho que eu tinha escutado... Ó. O Triceratops gritou de novo. Mas eu acho que eu tinha escutado um Avaceratops aqui pro lado. Ó. Ouviu? É aqui, ó. Sabia que tinha escutado. Ah, vou ter que entrar no meio do mato. Mas o problema é que se aquele sucumbum tá me seguindo, ele vai dar de cara comigo. Aí eu não sei se eu vou. Sou covarde! Ah, mas a gente precisa comer, galera. Precisamos alimentar. Tá, vamos arriscar. Vamos lá. A gente nem sabe se ele tá seguindo ou não, né? De repente... Ele desistiu. Ó, pra cá, ó. É aqui. Opa. Tem um velo aqui também. Ó. Passou correndo. Aqui, ó. Tá bem aqui na frente. E... Ah, já era. Peguei. Peguei. Agora sim peguei. Ha. Muito bom. Aê, ó. Perfeito. Conseguimos aqui capturar, então, a Vaceratops. Conseguimos já se alimentar dele. Recuperamos um pouquinho, pelo menos. Deixa eu deitar aqui agora um pouco do lado também. Só pra me recuperar completamente. Aí, ó. Muito bom. Enquanto tá tudo calmo agora. Isso. Eita, eita, eita! Corre, 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 corre. Não, ele tá vindo atrás de mim. Não, ele vai me alcançar. Ah, socorro! Socorro! Ah, ele tá muito atrás de mim. Sério. Deixa eu correr no meio do mato. Não vou nem olhar pra trás. Vai. Fazer ele bater nas árvores. Aí, ó. Caraca, ele quase me pegou, véi. Corre, 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 corre. Beleza. Vou parar de gritar agora pra ele se perder. Olha, ele tá me procurando. Nossa, bati na árvore. Corre, corre, corre muito. Oh, socorro-mima aqui do lado, véi. Eu falei que ele tava me seguindo. Olha ele ali, ó. Ele tá se escondendo do espino. Sucumiu ali, véi. Aí, eu acho que eu consegui me afastar. Sério, ainda bem que o mato ali era fechado. Na moral. Que sorte a gente teve. Deixa eu pegar o impulso aqui só pra correr mais. Ó, o sucumiu ali já desapareceu também. Ó, o espino tá gritando. Aí, vamos se afastar. Vamos cansar. Vamos correr até cansar. Aqui, ó. Vamos por aqui. Perfeito. Já me afastei bastante? Já. Aí, ó. Tá lá no lago o espino. Nossa, ele quase pegou a gente lá, ele, ó. Vou dar um zoom pra vocês. Olha ele nadando. Olha o sucumimo aqui, ó. O que? Da onde vem esse sucumimo, véi? Olha o sucumimo. Vou ameaçar o sucumimo. Dá pra ele se ligar. Beleza. Agora eu me afastei. Na moral. Vamos encontrar o local aqui, deitar e se esconder. Até pra gente recuperar, porque estamos bastante cansados da corrida. Ainda bem que eu tava me recuperando ali em cima. Naquela hora que eu peguei o Ava. E eu tava com estamina cheia. Assim, eu pude correr facilmente dele. Que sorte, galera. Aí, beleza. Estamos bem agora. Vamos só deitar aqui no meio do mato. Pro sucumimo não achar a gente. Já era. O espino tá gritando ainda. Aqui, ó. Vamos deitar aqui e ficar por aqui. Tem alguma coisa por aqui, ó. Olha ali, ó. Ó o carno, ó o carno, ó o carno. Passando, correndo, gritando. Vou pegar, vou pegar. Aí, ó. Tu já era, amigão. Toma, morde ele. Ah, volta aqui. Volta aqui. Eita. O que é aquilo ali, véi? De Rex. Rex, Rex, Rex. Peraí, é Rex? Peraí, é Rex? Deixa eu ver. Peraí, não é Rex, não. Ih, olha só. Não é não, véi. Ah, não acredito. Não acredito que é um giganotossauro, véi. Mas, isso não é possível. Olha só. Tudo bem que ele vai me achar meio esquisito, ou ela. Não sei se é fêmea ou macho. Vai me achar meio esquisito porque eu sou um golden. Olha a minha coloração, véi. É meio não natural, assim, eu diria. E aí, beleza? Ah, por isso que o Cardo tava gritando socorro. Ele tava fugindo já do giga. Rapaz, vamos comer aqui, ó. Me aceitou rápido até. E é uma fêmea, eu acho. Não tem uma cor chamativa. E aí, fêmea, beleza? Olha só. Conseguimos, então, uma família. Pelo menos, né? Uma giganotossauro. Eu nunca consigo, galera. Sério. Em todos os episódios... Ih, que isso? Passou um galho agora. Tá passando tudo correndo aqui. Em todos os episódios, quando eu tento procurar alguém, eu nunca acho, galera. Tivemos sorte agora nesse episódio mesmo. Sério. Muito legal. Que bom aqui, então. Vamos tentar ficar com ela. Vamos ver se ela vai nos aceitar ainda, de boa. Ela mandou amizade, então tava tudo tranquilo, né? Pelo menos eu vou aceitar essa. Vou deitar aqui do lado. E beleza. E bom, pessoal, aí vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado desses dois episódios de Golden. Tivemos um final feliz aí com uma família. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like e também, principalmente, ativar o sininho. Pra receber as notificações dos próximos vídeos, tá bom? Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais e tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus